Hoje de manhã tivemos aí a tradução da Sasha, do que ela é capaz, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a gameplay dela, os up skills. Será que a Sasha vai ser uma personagem cara ou não? Será que ela vai ser mais cara com a Aloni, mais barata do que a exclamação de Atena? Vamos falar sobre isso também e conferir as mecânicas dela. Sejam todos bem-vindos a mais vídeos de canal do NenxSank, Céu Akin. Vamos para o nosso segundo vídeo do dia, né? Então, pra quem já viu aí o vídeo comentando sobre os skills da Sasha, já sabe como ela funciona, né? Mas aí ficou aquela curiosidade, será que eu vou precisar jogar com ela tudo 5? Todas as skills tem que estar tudo 5? Eu diria que não, e até mesmo mês que vem nós teremos o card, então dá pra você gerenciar aí bastante seus recursos para se planejar se vai esquipar o card, já preparar aí pra pegar a Sasha, ou se vai upar o card como mais ou menos vai ficar aí os up skills da Sasha. Outro detalhe também que eu gostaria de falar pra vocês, que a Sasha, ela é uma personagem EX, né? Então vai gastar o dobro de livros, consequentemente também. E eu tô aqui pra pegar alguns reacts, tem 3 vídeos aqui, não tem todos os testes ainda que eu gostaria, né? De apresentar aí pra vocês, porque eu só consegui verificar aqui o que que eu encontrei os outros postando. Então vamos conferir 3 canais pra apresentar do que que ela é capaz também. Então, primeiramente, estamos no canal do Cax aqui, beleza? No canal do Cax, no caso, ele fez uma live, tem aí 1h40, ele fala em espanhol, se vocês quiserem ver, fique à vontade. Falando inicialmente aí do design dela, eu não curti, pra falar a verdade, porque eu achei que aquela imagem dela, tipo aqui, ó, tem muito mais pano, voando e tal, tá muito parecida com a Saori pro meu gosto, se era um dos motivos de eu ter hypado mais na Calixto, porque seria uma personagem totalmente diferente. E a Sasha parece uma genérica da Saori, né? Igual foi a Persephone, parecendo uma genérica da Artemis, mas enfim, né? É a Sasha aí, pelo menos a mecânica dela é legal, mas o visual não me agradou tanto, assim. E aqui ela parece que talvez pode ter um brulhimento no design dela, falando nos status. Ela tem uns status, assim, acho que é o pior status de SS, tá certo? Lembrando que o Hags tem bônus de pavilhão, de mangá, e o Poseidon é o próximo, né? Ele tá esperando aí, já tem um ano, ele receber seu bônus de mangá. Mas qual é o lance aqui dela ser a menos tanker de todos os personagens? É que ela tem uma redução de dano passivamente, né? Que é o da reflexão, então por isso que eles não deixaram ela tão tanker pra não ficar, né, demais, né? O mérito de tanker é da Persephone ainda. Então, referente aos status, aqui ignore as letras, porque essa speed, né, a partir de 351, se eu não me engano, é que ela tá com speed de 203, uma speed bem baixa, por sinal, mas... É, é... não sei se vai fazer tanta falta, assim, pra ela, né? Tipo, aumentar a speed pra reduzir e outra coisa. O ataque cósmico dela é bem alto, 3000, mas não faz muita diferença que ela não causa tanto dano, beleza? Aqui, o seu oitavo sentido, ela vai ter mais 30 de speed, então é 233. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é da versão do servidor de teste, pode haver alterações, tanto nos status, quanto nas suas skills, então, se não houver alterações, vai ficar mais ou menos isso que eu disse. Se houver alterações, eu vou falando, na medida que for, tendo aí alterações nela, eu vou postando pra vocês, beleza? Então, fechou. Vamos falar aqui dos up skills, e aí, ela vai ser muito cara ou não, né? Então, a primeira skill dela... Cadê aqui meu bloco de notas? Cadê aqui o negócio? Beleza, só pra dar o alt tab aqui. Então, aqui, essa skill, eu acho que ela vai ser uma das principais skills. Tipo assim, a Sasha, ela, qualquer skill que você upar, vai ser interessante. É igual a Persephone, tá? Se você não upar alguma skill, ela ainda vai continuar a jogar. Se quiser fazer build 1, 1, 5, 5, 5, 5, 1, sei lá, 1, 5, 1, 5, dá pra fazer mais ou menos essas mecânicas com a Sasha. Dá pra você esquisar alguma skill, e ela, você praticamente anula aquela skill, entre aspas, tá certo? Então, eu vou falar aqui de build e treinamento também, qual que seria o que eu recomendo. Então, essa skill aqui, ela é uma skill que eu recomendo no mínimo level 4, mas eu acho que ela vai ser da hora mesmo, é level 5. É uma skill que eu acho que ela vai ser interessante level 5. O que que acontece? É, só assim, se tiver alguma dúvida sobre as skills, que eu não vou ficar repetindo agora, lê aí, dá uma pausa no comentário fixado, caso você ainda tenha alguma dúvida, não viu o vídeo da manhã, beleza? Dá uma pausa, ó, não entendi isso. Lê aí, volta aí o vídeo, pra você dar uma entendida, que é bem simples. Então, aqui, é o dano dela, o primeiro level, e o segundo, é o tanto de estrelas, né, que é o buff que ela aplica na sua skill 2, toda vez que seu aliado toma dano. Então, pra dar assistência, esse aliado, se alguém, o aliado que for atacado duas vezes, consegue dar assistência com a Sasha, tá? Aqui no level 4, se ele for atacado três vezes, que aí vai dar assistência com a Sasha. Então, se você quer uma Sasha danuda, que vários aliados vão atacar junto com ela, lembrando que não é regra, tipo assim, o inimigo pode atacar duas vezes a Saori, duas vezes a June, então o dano vai ser defasado, mas dependendo aí da sua build, da sua estratégia, de quem que você vai colocar, pode ser interessante, né, porque até mesmo, o inimigo tá querendo eliminar um atacante seu, então ele vai atingir mais pontos de estrela. Essas estrelas ainda duram duas rodadas, né? Então, eu acho que aqui seria interessante o level 5 por causa disso, porque vai ser muito mais fácil ter assistência, porque até mesmo temos aí Persephone, que tem um ataque básico legal, o Camus, os dois, podem dar o controle, né? Temos aí também o Sukiyo, que vai ter um dano alto. Então, temos, pessoal, um Tanato, que tem um ataque base bem upado, vai aumentar bastante a ele, dependendo da unidade que vai dar assistência com a Sasha, vai aumentar ainda mais os efeitos dela. O Camus deu uma assistência, mais dano, mais selo, mais controle do Camus. Então, por isso que eu acho que essa aqui é uma level 5, no mínimo, level 4, né? Então, vamos aqui para a sua segunda skill. A segunda skill, ela é a responsável por aumentar, né, a defesa aqui. Então, o primeiro percentual aqui é da defesa, cadê aqui? Não, isso aqui é a speed. Ela aumenta a defesa, ambas defesas 200, é isso mesmo. Vamos aumentar 25% aqui no level 1 e tal. Aqui é quanto mais você upa, mais buff ela vai dar. Defesa, primeira lista, speed, segunda lista, como vocês podem ver. Essa daqui de 20%, 40, 60, 80, é a assistência do contra-ataque. Você tomou dano, a possibilidade daquele aliado seu dar um contra-ataque. A mesma regra do primeiro, o inimigo vai escolher quem que vai dar o contra-ataque. Ele pode escolher tanto o suporte, como ele pode escolher o perigo de tentar eliminar alguém seu e ele for um cara que tem um ataque aí bem interessante com o ataque base. Então, não é 100%, só é 100% no level 5 e o último negócio aqui é a redução de dano, né? Para cada... Não, tem dois aqui, tem esse aqui que está 0.5%, 1%, 2%. É a redução de dano para cada selo que ela aplica no inimigo toda vez que ele toma dano, tá certo? E por fim, a última aqui que é o revive. 25%, 10%, 30% no level máximo. Então, esse aí é o revive. Essa skill, eu diria que dá para jogar com ela no level 4, talvez vai ser interessante. Não vai ser 100% de contra-ataque, mas o inimigo vai lá. 4 chances de ataque. Ele talvez pode flopar em alguns contra-ataques, mas poderá utilizar em outros, porque na versão do servidor de teste poderá dar dois contra-ataques. Então, se acertou quatro vezes ataque aí, tem grandes chances de dar aí o contra-ataque, beleza? Vai ficar mais ou menos igual ao campus divino. Para quem não tem um campus divino com a sua skill level 5, tá? Level 4, igual ao meu campus divino, nem sempre ele coloca os dois selos nos dois primeiros, né? Às vezes ele coloca no primeiro, terceiro, segundo e quarto. Às vezes ele coloca bem aleatório assim e vai acontecer assim também com a Sasha, beleza? E é isso. Eu recomendaria aí pelo menos level 4 também e level 5 seria o ideal para você garantir os contra-ataques, porque isso aqui vai ser mais efetivo principalmente nas lutas longas, né? Tipo assim, ato com três unidades só. Se o inimigo me atacar duas vezes, eu vou ter aquela 100% de chance garantido e não poderei flopar. Lembrando que se atacar a Sasha não tem contra-ataque, tá? A Sasha, ela literalmente é uma personagem que você vai proteger porque os inimigos vão querer atacar a Sasha. Você vai usar o time da Jifrodite, você pode utilizar aí um Shiryu Divina e buffar ele, você pode colocar um Shion Sapuri, você vai bolar umas estratégias porque a Sasha, ela vai chamar ataque para ela, beleza? Então vamos lá. Outro detalhe aqui, vamos para terceira skill, né? Então, o inferno. Aqui não, beleza. Beleza, aqui estamos na terceira skill, nem sabia que dava para fazer isso. A terceira skill, ela é o revive, tá? Você vai buffar um aliado, revive não, né? Você vai buffar um aliado de imortalidade por duas ações, beleza? E essa imortalidade, depois das duas ações dele, ele falece, não tem como ele reviver de nenhuma forma, né? Shion Divino, Caim e tal, tá? Beleza, vou mostrar isso aqui para vocês que o Dan mostrou, vou mostrar uma gameplay dele aí também. Então, é isso, o que você vai ter aqui? Apenas aumento de dano, porque isso daqui é tipo você garantir que um atacante seu não vai falecer, você pode utilizar estrategicamente, você vai ver que alguém, ah, meu Tanato vai falecer porque eu perdi minha cura, perdi os outros suportes para proteger ele, ah, o próximo alvo é ele, coloca lá o revive nesse aliado, ele vai ter imortalidade por duas ações, vai ter dois ataques com bônus de dano, tá? Então, esse daqui é para cada ponto de estrela que ele tem, ele vai aumentar igual ao level aqui, e é isso, é literalmente aumentar o dano do seu aliado. Então, essa aqui é uma skill que se você quiser pode esquipar, tá? É uma skill aqui que pode ser, logicamente, bem upada, vai ser bem interessante, imagina o seu Upar um Tanato com mais 30% de dano final, né? Ele com três ataques aí, um Sukiyo então com um ponto de vida, porque o seu aliado, ele fica com o Nomi no ponto de vida, então o Sukiyo vai aumentar 99% do seu dano. Então, tem os combos legais, mas aqui você dá para esquipar no meu ponto de vista. Então, dá para você deixar level 1 aqui mesmo, e vai upando aí na medida que você achar interessante. Mas, para build de treinamento, né? Level 3 aí, só para você ter uma restituição também, mas dá muita diferença do level 4 para o level 5, galera. Dá muita diferença mesmo. Então, essa aqui você fica instigado a deixar no level 5. E você pode testar e ver se você está usando muito essa skill para ver se ela está sendo efetiva ou não de acordo com a maioria das suas estratégias, né? Mas essa é a primeira skill que, para quem vai economizar livro, dá para esquipar. Só que aí você pode usar as outras estratégias e você vai perder o buff de dano, tá? E a última skill dela, que é a skill, assim, da transferência do dano, da reflexão. Essa skill também, ela é muito roubada. Lembra muito a vibe aí da Persephone, né? Protegendo aí os seus aliados. Na medida que você vai subindo essa skill aqui, a Sasha, ela vai tomando menos dano, ou seja, ela vai ficando mais tank e seu time também, né? Então, no level 1 aqui, a Sasha vai tomar 90% do dano e 10% ela vai devolver para o time inteiro do inimigo distribuído uniformemente, né? Então, se a Sasha tomou 200 mil, ela vai devolver 20 mil e tomar 180 mil. E esses 20 mil não vai no atacante, e sim 20 mil para o time inteiro dividido para a quantidade de aliados, inimigos vivos, né? Então, eu tenho 3 inimigos, vai dar 6 mil e alguma coisa aí de dano nos 3 vivos, por exemplo, não é 100% do dano causado, volta para quem atacou, é diferente do Misty aí, tá? Então, essa skill é uma skill também que dá para você economizar livres, não quer dizer que é ruim, seria ótimo você deixar aqui a Sasha no level 5, você vai deixar ela muito tank, seu time muito tank também, mas o level 3 também já dá uma melhora bastante, né? Ela vai devolver 20% do dano e proteger 9% os seus aliados, a diferença para o level 5 é, vai perder 10%, né? Que ela poderia absorver a mais, devolver, melhor dizendo, e seus aliados tomariam 6% a menos de dano também no level 5. Então, é mais para ter reflexão, então, esse aí seria os up skills da Sasha. Eu recomendaria skill base 5, se fosse eu para montar uma build de treinamento, uma level 5, uma level 4 e duas level 3, 5, 4, 3, 3. Essa aí é uma build de treinamento aí da Sasha, você vai gastar aí 20 livros na skill 1, você gastaria aí mais 12 livros na skill 2, 32, e gastaria 44 livros no final, você teria uma restituição aí de 4 livros também, daria no total 40 livros azuis aí que você gastaria nessa build de treinamento da Sasha. Obviamente, dá para melhorar ela ainda mais, 555, 35, acho que ficaria bem da hora também, e 5555 é o que acho mais da hora, mas eu acho que essa skill 3 aqui vai ser que a galera vai mais esquipar, tá certo? Essa aí, então, é a Sasha, eu vou mostrar aqui as gameplays do, do, nossa amiga aqui, Kax, porque, não, não curti tanto assim, não, ele ficou muito na mesma coisa. Aqui eu vou mostrar no Dan, que ele vai mostrar o vídeo do Dan, tá, né, para quem não conhece, ele está com o contatinho do servidor de teste, então, ele jogou no servidor de teste, ele tem uma live jogando lá na Twitch também, né, se vocês quiserem ver, tem uma live completa lá na Twitch também, o Dan, e tem muitas formações lá. Aqui, eu gostaria de mostrar que o Shun está protegendo, já usou o revive aqui, e no caso, o, ele vai falecer com a skill 3, ele já buffou com a skill 3, tá? Aqui ele está devolvendo contra-ataque, né, que atacou, então, beleza, ativou o plano, vai atacar, e aí, ele não, não, ainda por enquanto não, beleza, vamos esperar aqui, tá dando os contra-ataques dele da vida, acho que agora que vai ser a última rodada dele, ele está com 5 estrelinhas, tá vendo? Aí aqui ele faleceu, só que aqui está bugado, tá, o Shun dando contra-ataque, beleza, e aqui não tem como mais, olha lá, o Shun dando contra-ataque, então, cara, está da hora, obviamente, como eu disse para vocês, o oponente, ele vai, dependendo da situação, selecionar alguns suportes aí, tem um outro aqui, que é o do nosso nome dor, ele também fez um teste aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, mais a gameplay dele, e o Ogadorado vai ser fantástico também, né, para jogar com a Sasha, que ela está ativando o plano, aí a Luna dando contra-ataque, está vendo que é 100%, atacou a Luna, já gastou os contra-ataques da rodada, beleza, não esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, ok, vamos lá, aqui ele vai selecionar agora o outro, para ativar as estrelas no Sukiyo, tá certo, o Sukiyo rebenta, o Sukiyo vai ser excelente, o Sukiyo, cara, o Sukiyo, é, vai vingar, a Luna atacou junto, vocês repararam, e agora ele vai ativar aqui o, a imortalidade, né, ao Sukiyo dando contra-ataque, né, 100% de contra-ataque, levar o contra-ataque do Sukiyo, né, deve machucar para cacete, ele já colocou aqui bastante estrelas, né, na verdade colocou duas estrelas aqui também, nos dois, tem que ter as duas estrelas, para dar assistência aí, com a Sasha no momento que ela atacar, beleza, então colocou ali na Sasha, vai usar o Sukiyo, para finalizar todo mundo aqui, olha só, ela atacou, vai a Luna, e depois o Sukiyo, que eles estão com duas estrelas, o Yogi, ele atacou por causa da cruz, tá, então beleza, foi aí, vamos lá, a aproximação dele aqui, colocou no Yogi dourado, eu quero ver qual que vai ser, ah lá, ele faleceu, por causa da imortalidade, né, que ele aplicou na Sasha, e ele já virou lenda também, e é isso, então, é uma skill 3, ela é bem oportuna, lembrando que ela vai ter que ficar gastando, normalmente aí, um, ela vai ter que ser um custo baixo, né, ela vai colocar ali na Luna, né, ela vai dar o contra-ataque, não sei porque ele não deu o contra-ataque também, eu acho que o contra-ataque só é ativado, quando o plano está ativado, não tenho certeza, mas fica aí uma, uma sugestão, né, do que que poderia ser, de não ter feito o contra-ataque, talvez alguns efeitos só, são ativados, com o plano aberto, então galera, esse aí é o vídeo, do nome do, comenta aí, o que que vocês acharam, da Sasha, eu acho ela bem da hora, os up skills dela, não está precisando, ser tudo 5 também, isso aí, é bem bacana, para nós, free to play, ela vai chegar, vou mostrar aqui para vocês, ó, o card, e muitos jogadores agora, devem querer esquipar ele, mas o card, ele deve chegar aqui, ó, no dia 18, beleza, de maio, então a Sasha está muito longe ainda, a Sasha, ela deve chegar no dia 15 de junho, e deve ser um banner de duas semanas, né, dia 15, 22, de 15 até 28 de junho, então dá para pegar ela com pouquíssimas gemas, teremos aí, um pouco mais de dois meses, sei lá, umas 10 semanas, para juntar recursos, para pegar a Sasha, essas dois meses, eu já fiz o vídeo, que como eu pego mais de 20 livros por mês, então dá para pegar mais de 40 livros, para fazer pelo menos, o treinamento completo da Sasha, e obviamente, avaliar se ela vai ter alguma alteração, algum buff, vamos ter bastante tempo, para avaliar o desempenho dela, no Jamiel, que a gente vai poder ver um Jamiel dela, bastante tempo para ver ela também, nos Duelos Galáxicos, vou trazer todos esses conteúdos aí, para você, que eu acho que ao contrário do Card, eu devo conseguir pegar a gameplay dela, que o Card, eu não consigo pegar a gameplay, eu já desisti na verdade, não estou procurando mais gameplay do Card, algum dia, quem sabe, eu animo a procurar, beleza? Então é isso galera, esse aí foi o vídeo da nossa amiga Sasha, eu achei ela bem da hora, eu gostei, obviamente que, na teoria, ela parece ser bastante, interessante, agora a gente tem que consultar mesmo, a prática, para ver quais são as dificuldades, que ela vai enfrentar, tanto nos Duelos Sagrados, nos meus testes, que eu vou trazer aí, na próxima quarta-feira para vocês, quanto nos Duelos Galáxicos, vendo o Stop Play, utilizando ela também, beleza? Mas na teoria, eu acho que ela vai sim, virar meta, no game, ao contrário do Card, talvez, eu acho que ela deve aparecer, mais que a Persephone, inclusive, principalmente o Stop Play, que vai jogar tudo 5 com ela, ela vai ter reflexão de dano, vai ter bastante assistência, a zica dela, é que ela vai depender de comp, vai depender, principalmente, de alguns personagens, que o utilizam, ou aplica algum efeito, com ataque básico, se não tiver essa sinergia, eu acho que ela pode, dar uma flopada no time, se você não tiver uma sinergia, é igual, Artemis de Brilho, não adianta, você montar um time qualquer, com a Artemis de Brilho, saca? A Artemis, ela tem algumas estratégias, e personagens, que combinam com ela, e a Sasha vai ser, a mesma vibe, beleza? Mas eu curti demais, aí a vibe da Sasha, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, se ficou alguma dúvida, comenta aí, que quem sabe, no próximo vídeo, que eu trazer dela, eu espero esclarecer, isso aí também, a única coisa, que eu fiquei em dúvida, que eu coloquei até aqui, é se algum aliado falecer, perde todas as estrelas, do aliado, ou todas as estrelas, do campo, né? Porque não ficou muito claro, isso aí, na tradução, e eu não consegui ver, ninguém testando, e o Dan também tentou testar, mas ele não conseguiu, porque não conseguia, colocar cinco estrelas, então é bem difícil, colocar cinco estrelas, aí pelo que parece, e é isso, vou deixar isso aqui também, né? No comentário fixado, não esqueça de deixar aquela moral, lá no canal de lives, para a gente bater aquela meta de 1k, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho